Olá, mundo! Tudo bem? Eu sou o André Anual do Vida de Programador e eu queria te perguntar uma coisa. Você se lembra quais foram suas promessas de ano novo? O que você falou que você queria para 2020? O que você queria fazer em 2020? Por acaso você falou que queria mudar a sua vida? Bom, então eu tenho uma notícia para você. Não sei se boa ou ruim, mas a sua vida já mudou. Música Estamos em 2020. Gente, não tivemos ano tão estranho assim em toda a nossa vida. Fazia muito tempo que não acontecia um evento assim para parar o mundo, para modificar o mundo todo de uma vez. E o mundo todo está sendo modificado, está se colocando em quarentena, se colocando em confinamento. Então a gente está numa situação totalmente diferente. A gente vê que já adiaram as Olimpíadas, fecharam a Disney, tudo está sendo modificado, aquele caos na bolsa e tudo mais. Então o mundo está passando por uma crise, o mundo está se protegendo, está se fechando em suas casas e a gente está mudando a nossa vida. Eu quis gravar esse vídeo porque eu senti uma necessidade de falar para as pessoas. A gente precisa entender e a gente precisa aceitar que a nossa vida mudou, o nosso ano mudou. 2020 já é um ano totalmente diferente do que foi planejado antes. Quantos eventos que não foram cancelados agora, eu tinha uma agenda de viagens para eventos e estão adiados, cancelados, coisas assim. Ficaram para o final do ano, não sei como vai ser o final do ano, ninguém sabe até quando a gente vai precisar ficar em isolamento social ou confinamento. A gente ainda está esperando para ver o que vai acontecer. Mas o que a gente já sabe é que o mundo mudou, a nossa vida mudou, tem muitos impactos do que já está acontecendo agora. Então como vai ser daqui para frente? Não sabemos. A gente tem algumas estimativas, algumas perspectivas. Mas o que eu acho importante? Eu acho importante que todo mundo entenda isso, que a nossa vida não é aquela que foi planejada na virada do ano. Não é aquela que foi planejada o ano passado. A gente precisa abrir mão de muita coisa. Abrir mão de lucros, abrir mão de alguns confortos que a gente não pode ter, porque a gente precisa se proteger. A gente precisa proteger a nossa família, as pessoas idosas, as pessoas que têm alguns problemas de saúde. A gente não pode contar eles como números e falar, só alguns vão morrer pronto. Não. A gente tem que estar todo mundo junto para se proteger. E o que a gente precisa com isso? Entender que a vida está diferente. As empresas precisam entender que a gente está trabalhando de casa, os funcionários estão trabalhando de casa, mas não é um home office, certo? Como assim? Está todo mundo falando de home office, eu mesmo lancei um vídeo com dicas para home office e tal. Mas a gente não tem um home office propriamente dito. Por quê? A gente não foi para um home office por escolha. A gente foi obrigado. Alguns, claro, já trabalhavam com isso. Mas a maioria foi obrigado a trabalhar com home office. E não tem a vivência normal de home office. Eu gostaria de chamar com outro nome. Eu acho que tinha que chamar confinamento office. Porque é diferente. Por quê? Porque quem tem criança, as crianças não estão na escola. As crianças estão onde? Por aqui. Certo? Agora, no momento de gravação, a minha câmera mostra o horário. São 4h49 da manhã. Eu estou gravando no horário de silêncio da casa, que é um horário muito raro. Por quê? Porque a gente está trabalhando em casa, mas a gente está trabalhando numa situação de exceção. Todo mundo está vivendo numa situação de exceção. A gente não sabe como vai ser o dia. A gente não sabe quais interrupções a gente vai ter. E a gente não tem como render o mesmo que a gente renderia no escritório. A gente não tem o mesmo ambiente de trabalho. Não tem a mesma máquina, não tem os mesmos recursos e não tem o mesmo tempo. A gente precisa dar conta de tudo. As pessoas estão em suas casas. Então, todas as pessoas da casa trabalhando em home office, quem cuida das crianças? Então, tem que ter um revezamento. Tem que ter um acordo ali. Quem que cuida da casa? Se até as pessoas têm faxineira, dispensaram as faxineiras. Então, é uma situação diferente. A gente tem que entender o quê? O seu funcionário não foi para casa trabalhar com home office para render mais. Ele foi para casa porque ele está se protegendo de um vírus. E ele está protegendo a sua empresa de um vírus. Está protegendo a sua empresa de ter perdas de pessoal. E de ter contaminações que poderiam te contaminar. Às vezes você mesmo tem mais de 60 anos. Então, assim. As pessoas não foram para casa para trabalhar de casa. As pessoas foram para casa para se proteger. E é lógico que a gente tem que trabalhar. Então, é um momento que todo mundo precisa se juntar e perceber que a gente está vivendo uma grande exceção. A gente está vivendo um momento único. Um momento inesperado. Então, assim. A gente vai render de forma diferente? A gente vai. A gente vai ter um lucro diferente? A gente vai. Tem gente que vai ganhar dinheiro com essa crise? Vai. Mas muita gente está se enrolando. Então, tem aquela preocupação. Você se preocupa com o seu funcionário trabalhar de casa, render e tal? Tudo bem. Tem que trabalhar, tem que fazer, tem que render. Legal. A gente não discorda. Mas ainda tem as pessoas que não podem trabalhar de casa. E não tem como. Por exemplo, eu dei o exemplo da faxineira. Se você tem faxineira e dispensou, o que ela vai fazer se ela não pode sair de casa? Como que ela vai ganhar dinheiro? Tem uma iniciativa que bastante gente está tomando, está divulgando na internet. Se você tem uma faxineira que não está indo na sua casa, continua pagando. Se você pode pagar, paga ela. É uma situação de exceção. Ela precisa desse dinheiro. Então, você vai ajudar ela nesse tempo de sobrevivência. E vai ajudar ela a ficar quietinha na casa dela também. Se não, ela não vai na sua casa. Mas ela vai ter que ir em uma outra para ganhar o dinheiro. Você pode estar ajudando muito ela, se você fizer isso. Mas, ao mesmo tempo, como eu falei para vocês, a gente vive em exceção. Tem muita conversa sobre renda básica de emergência. Que é uma ideia muito legal do governo poder financiar as pessoas que não podem se financiar nesse tempo. As pessoas têm que ficar em casa. Então, tem essa ideia do governo financiar. Ah, mas isso é muito comunista ou socialista? Não. Isso é uma exceção. Isso é uma situação que a gente precisa de emergência. É uma situação que as pessoas precisam viver. E eu fiquei feliz hoje porque eu vi uma notícia de que isso está passando pelo Congresso e está para ser aprovado. É o melhor cenário de renda básica? Não. Não é o melhor cenário. Não sei, na verdade, como que está a aprovação. Mas é, já é alguma coisa. Já é uma coisa para ter esse sustento. Eu vi que algumas empresas, por exemplo, Nubank, teve uma iniciativa muito legal. Eles separaram 20 milhões para ajudar as pessoas que precisam. Então, eles vão oferecer o pagamento de alimentação para o delivery, de necessidades básicas que a pessoa precisa. E eles vão ter um controle ali para tentar ver quem precisa mesmo, quem não precisa. Mas eles estão injetando dinheiro para as pessoas sobreviverem. É uma situação de exceção. Todo mundo precisa entender que a gente está numa exceção. A gente está num confinamento office. A gente está obrigado a ficar em casa. Então, não cobre demais do seu funcionário. Não queira que as pessoas rendam mais nesse tempo. Se preocupe com as pessoas. Se preocupe com o cuidado. Se preocupe em que cada um fique em casa. Que a gente não lote os sistemas de saúde. Que a gente não ocupe as vagas de quem precisa. Que a gente possa deixar passar esse pico do vírus. Que eu não sei quanto tempo vai ser. Tem projeções de dois, três meses. E se for tudo isso, o que a gente vai fazer? A gente vai voltar em um mês a trabalhar porque precisa render? Mas e o vírus? A gente vai sobrecarregar o sistema de saúde? A gente vai arriscar as vidas nisso daí? A gente tem que pensar na exceção. A gente tem que abrir mão de 2020. 2020 é um ano que a gente tem que focar nas pessoas. A gente tem que focar na sobrevivência. No cuidado. Então, é um ano diferente. Não queira alcançar aquilo que você prometeu ou que você se planejou no ano novo. Pensa nas pessoas. Pensa na sobrevivência. E vamos pensar no todo. Legal? Esse é o meu recado. Eu sou o André Noel do Vida de Programador. Se inscreve no canal. Dá o seu feedback que é sempre importante para saber o que vocês estão achando. E é isso daí. Vamos se juntar. Vamos ter um pouco de paciência. E vamos lembrar que a gente vive uma exceção. Legal? Um abração para vocês. Uma boa semana. Se cuidem. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.